Fala aí meus amigos, tudo certo? Tá pelo Instagram, arroba História Santos, compartilha com os amigos desse vídeo que vale a pena. Tá pelo Youtube, História Santos Debate, se inscreve aqui no canal, obrigado, ultrapassamos 8 mil inscritos, será que ele chega a 9 mil antes do fim do ano? Será que você, não, eu conto com a tua ajuda. Se inscreve no canal, ativa as notificações, manda para os amigos, deixa o like para gerar engajamento e, e, comenta aqui embaixo. Ó, tem uma lista aqui que eu preparei, de quem chega, de quem já saiu, de quem vai ficar, e de quem pode sair. Eu vou te passar tudo isso agora, por isso que eu mereço tua inscrição, né, dá um trabalhinho aqui, tá? Vamos lá, os que chegam, Gil Liano, prateleira de cima, hein, acertou com o peixe por uma temporada, aceitou a redução salarial do peixe. Gil, prateleira de cima, hein, aceitou o projeto do Santos, redução salarial do Santos, contrato de um ano. Diego Pituca, motivo de muita polêmica, por causa do Adalberto, empresário dele, tá, pô, isso é notícia velha, gente, tá? O Pituca tem um pré-contrato com o Santos, já está conversando com o Santos e vai sim aceitar as novas bases salariais oferecidas pelo peixe, tá? Então, Pituca, chega sim, joga pelo Santos em 2024, chegou o técnico Fábio Cariri, quem mais? O William Bigode, já está acertado, tem uma cláusula de intenção do Santos assinada com o William Bigode, o Fluminense vai emprestar ele por um ano, né, então, tudo muito bem encaminhado, vai depender de exames médicos, né? Cazares, é outro também atacante, livre em mercado, estava no América Mineiro, já assinou o pré-acordo com o Peixe. Jorge, lateral esquerdo, chega, emprestado pelo Palmeiras, o Palmeiras paga 70% do salário dele, Santos 30%, se enquadra na política salarial do clube, tem travas no contrato, se não andar na linha, não adianta serão andados embora por justa causa. Aderlan, lateral direito, que era do Red Bull Bragantino, né, jogou as últimas quatro temporadas pelo Red Bull Bragantino, e eu conversava com o meu amigo Paulo Felipe, né, que trabalha comigo na Record, ele é de Bragança, e ele dizia que o Aderlan é um jogador muito forte na parte ofensiva, na parte defensiva ele deixa a desejar, ou seja, né, ainda precisa prestar melhor atenção, melhorar essa parte do serviço, o Aderlan, mas, né, é um jogador que serve muito como ala, para um time que tem três zagueiros, então, uma das opções do Cariri é escalar o Santos com três zagueiros, tá? Otero, meia venezuelano, acertou por uma temporada, tá? E ele pode renovar por mais um ano, isso eu já tinha dito pra vocês, né? Marcelinho da Tombense, tá acertado, João Schmidt, quase acertado, tá? Pedrinho, tá caminhando, esta campo tá dificultando um pouquinho mais, conversas colocou como o time Moscou, não pode envolver dinheiro, tem que ser salário dentro das possibilidades do Santos, ele foi rebaixado com a América Mineira, então também tá desvalorizado no mercado, e a chance dele se reerguer, tá? Então, Pedrinho também tá chegando junto com o João Schmidt, João Schmidt mais próximo do Santos que o Pedrinho, tá? Quem fica? Quem falou? Eu fico, eu vou ficar. Os comprometidos com o Santos, Thomas Incon reduziu o salário, tá? Thomas Incon, Joaquim reduziu o salário, João Paulo reduziu o salário, Furti reduziu o salário, Alô, Felipe Jonathan, o senhor será chamado para uma conversa, com Alexandre Galo, com a diretoria, nova diretoria do Santos, vai ter que reduzir salário também pra permanecer, hein? Senão, o caminho será outro, tá? Informação que eu tô dando pra vocês, hein? Informação. Dodô, é uma incógnita, ele aceita reduzir o salário, mas não tá nos planos do Caribe, né? É isso. O Pedro Lucas, meia do Grêmio, ele tá um pouquinho mais distante, com a chegada do Marcelinho, tal, mas se vier, se ele conseguir se desincular do Grêmio, ele, ele, vem pro Santos. O John tá no Real Valladolid da Espanha, o John, inclusive, o Santos pediu a volta dele, ele tá na reserva lá, no Real Valladolid. Então, o Santos aguarda uma liberação, do clube espanhol, tá? Soteodo, olha lá, Soteodo saiu, a lista dos que saíram, Soteodo saiu, Dodi saiu, Dodô deve sair, Felipe Jonas, se não reduzir, vai sair, João Basso, o Santos não tem interesse, deve voltar pro Arouca, ali, Portugal, Lucas Braga, pro futebol japonês, deixa eu ver quem mais, ah, saiu o Mezenga, o Trio da Agua Santa foi embora, né? O Pirani foi vendido pro, disse United, Certo? O Marcos Leonardo deve sair, tem que chegar com proposta, deve sair, é, o Camacho, apesar do Cari, olha, eu tenho medo desse, desse, desse negócio do Cari, de querer o Camacho, Eu fiquei sabendo, mas, cabo contrato, pelo visto, não tem negociação de renovação, Junior Caissara foi, Max Silveira indo pro, pro Penharol, Felipe Jonathan, já falei, tem que reduzir salário, pra permanecer no Santos, William Aranhão, vai pro Juventude, meu amigo, é, segue, não faz parte dos planos, do técnico Fábio Caridi, tá bom? É, Zanocelo voltou de empréstimo, fica, Caridi quer o Zanocelo, no elenco do Santos, Balieiro voltou de empréstimo, já vai ser emprestado logo, pra outra equipe, tá? Essa é a ideia, o Ivonei, volta de empréstimo, defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto, na Série B, deve ser emprestado pra outra equipe, não deve ser aproveitado, Luiz Felipe voltou, ele subiu com o Atlético do Aniense, está nos planos do Caridi, ele fica, Lucas Barbosa, não tem interesse em ficar o Santos, vai pra ele, deve ser emprestado, tá liberado pra acertar com outro clube, o mesmo Thaylson, atacante, é, Thaylson, tá? O Alisson renovou o contrato, tá machucado, né? Então, ele vale até o fim de 2024, e o salário dentro da política nova do Santos aí, de teto, tá? Dores de cabeça mesmo é, Lucas Lima, Morelos, Mendoza, que não fazem parte dos planos, e estão sentados em cima de um contrato, vamos ver no que vai dar, fiz esse resumo, essa lista aqui, eu quero tua avaliação, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Tamo junto, Ó, te falei já que o Joaquim aceitou a redução, comprometimento é outra coisa, né? Valeu, tchau!